Mães preocupadas com a condição social e escolar dos filhos especiais. O autismo, uma das características dele é a hiperatividade. Então essa criança não para, essa criança está o tempo todo, você tem que estar fazendo, desenvolvendo atividades com ele para que ele possa ficar mais estável. E toda criança, não só com autismo, nós temos também deficiência intelectual, temos cadeirantes, ele depende de um apoio para tudo. No dia 3 deste mês, o jornalismo da Record TV mostrou o drama dessas famílias. Alguns casos foram resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de Aparecida, mas, segundo essas mães, apenas de forma parcial. A cobrança maior dessas mães é que, segundo elas, um apoio em sala de aula não é suficiente para cuidar de uma criança em um caso de emergência, como uma crise epilética, por exemplo. Mandaram, mas mandaram uma só para ele ficar com outras mais crianças compartilhadas em salas diferentes. E ele não pode, pelas crises convulsivas, ele tem que ter uma só para ele, para ficar dentro da sala com ele, por causa que, se por acaso ele acontecer algum acidente, está lá perto dele para cuidir ele. Nossa equipe foi até recebida pela subcoordenadora da Inclusão Escolar na Secretaria Municipal de Educação, que não quis gravar entrevista, mas garantiu por meio de nota que segue a política nacional para atendimento a alunos especiais, respeitando e atendendo as crianças da melhor maneira possível. Retirar a professora de apoio dela, no período em que ela estava começando a desenvolver, a pegar aprendizagem, ele pegou e retirou a professora de apoio dela.